A CIDADE NO BRASIL 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 É, na verdade, isso vai justamente de encontro Vai contra, na realidade, o mito muito comum dentro do Holopensene cristão Que é o Holopensene aqui do nosso país Então, você tem que sofrer, você tem que expiar os pecados Então, esse é um grande mito Porque isso não altera grandes coisas E você tem que se sentir culpado Você tem que se mortificar Para daí merecer os céus Então, isso é uma grande falácia Porque o processo, por exemplo, da interprisão grupo kármica Arrependimento ajuda, ajuda Desde que você chegue e morre Chega para a pessoa e diz Desculpe a bobagem que eu fiz O que a gente pode fazer para se acertar? Quer dizer, vai muito além do arrependimento É evidente que o ideal é você se retratar É você, enfim É você buscar uma forma de se acertar com o grupo Se acertar com o grupo De forma que o grupo possa te acolher novamente E você ressignificar aquelas companhias todas Essa oportunidade de vida Então, é um mito Você simplesmente se arrepender Simplesmente se arrepender e ficar quieto Porque a interprisão vai continuar Você tem que Com quem você deve Vai continuar Chateado contigo Então, cabe a você reciclar Você se tornar uma pessoa melhor Para a partir daí Começar a afrouxar Essa interprisão E sofrimento não tem nada a ver Sofrimento é opcional Sofrimento é opcional Então, é você Esse é o nosso desafio Entender o nosso status Eu acho que nós somos muito privilegiados Muito pelo contrário Não precisamos sofrer Nessa vida Porque o sofrimento é meramente opcional É porque é religioso É bonito Isso é bobagem Isso é coisa do passado Não precisa, né? Agora, o do arrependimento Eu penso assim Seria só o arrependimento, né? Mas a verdade Eu acho que arrependimento é o início do princípio Você não precisa se arrepender Arrepender Não Admitir Eu errei Está tudo certo O que a gente pode fazer para se acertar? Isso vale do sempre Válido Com parente Como válido Como um assediador Assediador mesmo Extra físico A melhor atitude é essa Em vez de você ter medo O ideal é você ter essa pensanidade Vem cá Tá bom Você vem Eu estou devendo alguma coisa Tudo certo O que a gente pode fazer para se acertar? É Seria ao invés de arrepender Não sei se é a melhor coisa Seria reconhecer o erro É Reconhecer que não foi Não pode ser, mas assim O que muitas vezes Eu estou falando Peguei o caso do assediador extra físico É porque muitas vezes você não tem A pessoa não tem tanta lucidez ainda Do que que ela fez Então eu disse Vamos acertar isso aí Tá bom? Eu não sei se já perguntaram Olá, tudo bem? Eu não sei se perguntaram Sobre o item 10 da taxologia Não Postura Koch Ah Eu gostaria que você Ah, tá Então vamos ler A manutenção do foco e abertismo Quanto à avaliação Cosmo-concienciológica da realidade Catalizando a levedação Da percussiência E consequente aquisição Da criticidade cosmoética Esse é um Também um sonho de consumo Que é ao mesmo tempo Você Não Não ter o apriorismo Nem ser ingênuo É você ter sempre Cético-otimismo cosmoético Você sempre esperar Não pensar mal Mas também não se fechar E com isso Você consegue Estar mais aberto Escutar mais Você consegue entrar mais Na interconciencialidade das pessoas Você consegue Você consegue Praticar mais o binômio Admiração e discordância E com isso Você consegue Crescer mais Essa que é a ideia Essa postura coque Não é fácil Não Não é fácil Ser cético E otimista Ao mesmo tempo É Não é fácil E cosmoética É interessante Mas é bem interessante É uma técnica interessante É o coque Que o professor faz Tem que ver com a autocomnição Da consciência É Não é fácil Mas quanto mais experiência Mas é que está Esse que é o paradoxo Quanto mais experiência Mais você Ao invés de ficar pessimista Mais otimista você fica Com as oportunidades que existem Exatamente E aí E aí E aí E aí E aí